... e depois que essa coluna, é a corda, é a corda! A corda, é a da-tua-se a fuda! Já está por Noel, nasce um pecor de uma assobóis. Isto já está a ferro, se eu vendei... Estás devendo vender uma corda de miaca e a gente não vai seguir a chamar aquela corda de venda e ele leva os pés! É a corda de venda! Estou a ver quando estas de uma corda de miaca? E eu estou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL